Na noite de 4 de novembro aconteceu um dos maiores fenômenos de audiência em massa dos últimos anos. De cada 10 televisores ligados, 8 estavam sintonizados na novela América. Mais de 100 milhões de brasileiros sentaram-se diante de seus aparelhos de televisão para assistir ao último capítulo da novela. Todos queriam saber o destino dos personagens de Sol, Ed, Tião, Lurdinha, Glauco, Creuza, Aide, Jatobá. Mas o momento mais esperado da noite, ou melhor, o momento mais esperado destes 55 anos de televisão no Brasil, era o beijo que selaria o amor entre dois garotos apaixonados. O primeiro beijo gay em uma novela. Mas o beijo não aconteceu. A cena foi escrita, gravada e editada e não foi exibida, frustrando milhões de pessoas. Uma das maiores oportunidades de reescrever a história da humanidade através de um beijo foi perdida. E por que o beijo não foi mostrado? Medo de chocar? Mas como uma obra de ficção poderia ser tão chocante se a nossa realidade tem cenas assim? Na verdade, a única forma de sobreviver a tanta miséria, a tanta injustiça, é justamente o amor entre os seres humanos, simbolizado universalmente pelo beijo. O beijo acontece entre pessoas que se amam, independente de credo, cor, origem, idade, condição social, cultural, econômica, independente de qualquer limitação física, psíquica, o beijo, só depende da capacidade humana de sentir o amor. Música E aí